Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul realizou a Assembleia Geral na manhã desta sexta-feira em Porto Alegre e definiu pelo estado de greve. Ao menos 200 servidores participaram da Assembleia da Entidade, que representa cerca de 40 mil funcionários públicos estaduais. O Sindicato dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul também ratificou a participação na Assembleia Geral Unificada dos Servidores Estaduais, que ocorre no mês que vem, dia 18 de agosto, quando os sindicatos ligados à área da segurança e magistério também prometem mobilizações. Segundo lideranças desses sindicatos, a sinalização é para uma greve geral. O presidente da UGERIM, Sindicato Isaac Ortiz, demonstra revolta. Nós estamos indignados. Todo o funcionalismo está unido e o governador já viu a força de nossa mobilização. Nós vamos radicalizar se a precariedade prevalecer. Afirma Isaac Ortiz, presidente da UGERIM, Sindicato. O presidente da Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar, Leonel Lucas, transfere a responsabilidade da greve para o governador José Ivo Sartori. O governador é quem vai decidir se vai ter greve geral ou ele toma providências com relação à proposta de lei de responsabilidade, condicionando nossos reajustes com a arrecadação que está caindo e prevê limite de gastos com o pessoal ou ele enfrenta a resistência, declarou o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar, Leonel Lucas. O principal descontentamento dos servidores se refere ao ajuste fiscal que está sendo promovido pelo Piratini. A aprovação na última terça-feira da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Assembleia Legislativa acirrou os ânimos das categorias. Isso porque a LDO prevê congelamento de salários para 2016.